Fala aí, galera! Beleza? Bom, galera, estamos seguindo o Itlorks, capítulo 3! E bora lá, já nem quero enrolar logo e... Eu já nem quero enrolar, bora! Bora! Olá! É, verdade, tô com quieto, desculpa! Foi tão rápido o começo que eu até me esqueci disso! Desculpa, desculpa, eu me esqueci! Aê! Vai, se limpe! Bora! Não, esse capítulo 3 eu acho que vai dar medo mesmo! Que da última vez apareceu um bicho, você viu? Capítulo 3! Estranhos na noite! Aê, foi! Sem sinal! Eita, caraca! Onde é que a gente tá? Acho que... É... Tá numa sala de segurança? Eu tô com medo! Não, parece que a gente tá em uma... Tá em uma torre! Eu não vou acender! Acende, acende! Pessoa no rádio! Ei, amigo! Você quer jogar um jogo? Vai se ferrar! Sai daqui! Sim ou não? Eu não sei! Aperte esse! Aperte esse! Eu disse... Você quer jogar um jogo? Eu tô escondido! Falei sim! Aperte esse! É... Me mostra onde é que você está, então! Ah, não! Ah, não! Tô com medo! Tô com medo! Ela vai querer me matar! Entra em frente e esconde! Eu vou ficar aqui! Então... Ah, não! Não me conheci, então! Seja honesto, tô comigo! Você está sozinho, não tá? Ah, mano! Aperte esse! Aperte esse! Tá! Sim, eu tô! Isso é... Bom... Não, eu vou querer me matar! O que é isso? Eu vou querer me matar! Mas você tá escondido! Você tá escondido! Você consegue me ver! Não! Cara, ele parou! Eu não vou sair daqui! Eu tô com medo! Eu acho que você tem que ver ele, hein, Ti! Conectando! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eita! Você escutou esse barulho? Eu não escutei! Fiz o barulho... Ah, não! Eita! Eita, arruma da porta! Fica quietinho, Ti! Não se mexe! Não se mexe! Eita, arruma da porta! Eita! Tá tudo preto! Oh! O bicho da minha casa! Como que você sabe, Ti? Eu escutou o barulho da porta da minha... Do... Do meu carro, do meu chão! Ele arrombou a porta! Ele quebrou a luz! Ele tá aí! Calma! Calma! Abre a porta, Ti! Eu escutei para a luz de pasto... Será que eu saio? Sai, Ti! Eu acho que é para você sair mesmo! Eu tô com medo! Eu tô com muito medo, Tuka! Cuidado! Cuidado! Eita! Seu quanto é 43? Ah! Tem um disco aqui! Isso não tava aqui antes! Vou colocar aqui então, né? Eita! Onde é que eu tô? Eita! Peraí, agosto, dia 17, do 19! Peraí, peraí! Agosto, dia 17, de 2019! Ai! Ok, então isso é uma gravação! Isso é uma gravação! Eu tô com medo! A gente não tá naquele lugar do último capítulo? Não! Tô com medo! Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Tia, eu acho que tem uma coisa no cômodo de trás! Eu não vou lá! Ah, e duas portas! Direita ou esquerda? Direita! Cuidado! Eita, tem uma porta trancada! Será que eu abro? Tenta ver se você consegue abrir! Parece que tem o que... Ali tem alguma coisa! Eu não vou abrir! Eu tô com medo! Calma, cuidado! Tem um quarto gigante! Completamente escuro! Tia, liga a lanterna! Aperta essa! Eu não tenho lanterna! Aí que tá o problema! Eu não tenho lanterna! Ali tem que ter... Ali tem alguma coisa! Eu tô com medo! Tem! Porque tem nada! Tem nada! Tá! Porque tá aqui e realmente não tem nada! Ai! Deixar as portas abertas! Deixa, não fecha não! Eu não vou abrir! Eu tô com medo daquela de ferro! Aqui só tem um quartinho! Tá, aqui foi eu! Então eu tinha que sair! Sim! Então agora vem na esquerda! Ah não! É a esquerda não tem nada! Ah! Ali ainda tá o quartinho! Só que é com a vassalha derrubada! Tia, deixa aberto! Porque qualquer coisa você precisa se esconder lá, né? Eu não sei! Ah! Oh! Tô com medo! Gente! Eu sou muito medroso! Pra quem é que não sabe! Opa! Sai daqui! Filho! Tô aqui! Direita e esquerda! Já foi pra esquerda! Eita, tem duas portas! Outra portinha! Eu tô suando! Só que essa não tem vidro! Mas é um quartinho! Eu tô suando! Tá, Cat! Cat! Eu tô suando! Eu tô aqui! Também acho que... Vendo as coisas aqui direitinho, mas... Dá mesmo! Ah, tem lugar pra esconder! Tem dois! Tia, então acho que vai ter alguma coisa! Tem lugar pra esconder? Ah, não! Não! Ah, você apagou! Você viu? Eu vi! Eu não sei se eu vou! Tô com medo! Abre a portinha do esconderijo! Mano, eu já vou deixar perto! Eu já vou deixar perto! Agora vai... Pé! Eu não vai te ver... Pé! Eu não vai te ver o espelho também! Por favor, não mate! A gente vai tomar um susto? Vai! Eu não sei! Cuidado, hein? Cuidado! Tem duas portas! Esquerda ou direita? Pé! Direita ou esquerda? Direita! Ai, meu Deus! Nada! Nada! Então é esquerda! Vejei! É! Opa! Cuidado! Pera! Aqui vai abrir! Eu acho! Bora! Ah, não! Tem botão! Olha se tem algum lugar pra se esconder aí! Tá! Deixa eu fechar a porta! Não, que eu não tenho lugar pra se esconder! Fechei! Ai! Seja o que Deus quiser, Cats! Eita! Tá ali tem uma câmera, Cats! É isso! É uma passagem secreta! Pai! Grinque! Você tá sentindo aqui! Caraca! Meu pai! É! Meu pai! É! Você não tem motivo para estar aqui! É! Nunca! É! Fica aqui! É! Você nunca mais vai entrar aqui! A gente vai falar isso quando a gente sair! Eita! Mas passei um humanoide! É! Passei um humanoide! Reparei disso! Obrigado por ter me lembrado que passei um humanoide! Eu tô indo... Eu tô indo que o jogo me fala! Ah! É meu pai mesmo! Agora só foi bem! Tem uma outra sala de controle em um quarto! As portas estão trancadas! Você precisa encontrar... A chave! Ok! Tem que tomar cuidado! Eita! Sim! As luzes estavam acesas! Tá apagada! Peraí! Eu não vim por aqui! Eu vim por ali! Peraí! Quiet! Eu vim por aqui! Não por ali! Sim! Será que é seu pai mesmo? Sim! É realmente! Oh! Eu vou arrumar! Pai! Droga! Grimm! Me faz um favor! Fala! Eu tinha que esperar a sua mãe de uma minuto! Você disse que eu amo eles! Não! Eu amo você também! Não! Ele vai morrer! Ele que aprou a porta! Cats! Ele que aprou a porta! Cats! Eu tô com medo! Ele que aprou... Ele que aprou a porta do... Pai! Ah! Filho! Olá! Ah! Filho! Ele como assim? Ele falou! Pera! Eu não confio nesse Ian! Eu não confio nesse Ian! Ele não acabou de... Não acabou de quebrar a porta? Sim! Tá! Vai pra porta da esquerda! Não! Você pode ser um humanoide! Não vai pra... Pera aí! Deixa eu tomar uma olhada! Dá escuro! Tá escuro! Eu não vou! Tá escuro! Cats! Eu vou no claro! Eita! Eita! Tô no elevador! Mano! Ah! Eita! Agora... Ainda é uma gravação! Não... Sim! Não me mata! Eita! Caraca! Pera! Será que... Ela tem no lugar que eu não estava! Então! Tem uma escração nisso! Ela está atrás de mim! Tô com medo! 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 Eu tirei o volume! Tirei o volume! Eu ainda não tenho lanterna! Eita! Se esse eu nada... Eu nem quero saber o que é isso! Oh! Luz! A luz! Ah! Não! Porão não! Porão não! Não! Quando coloca porão... É! Tem um esconderijo, tio! É, tipo... Tô com medo! Vou dar uma olhada aqui! Eita! Tem um papel! Ler! Eu ainda estou vivo! O quê? Eu... Eu tô com medo! Fechei o... Fechei o olho! Tirei! Não tem nada, não! Ah! Ah! Você tinha que ter se escondido! Peraí! Espero que ele está ok! É verdade uma gravação isso! Verdade! É! Vou dormir! Meu bem que isso é uma gravação! Cats! Tia! Tati! Ele quebrou a luz! Ah! Tá! Tipo, tem como dormir? Não! Ô, droga! Vai no quarto do Grimm! A luz é capa... Capítulo 4! Entrando no abismo! Eita, nós! Meu Deus do céu, Berge! Gente, que medo! Na moral... Lanterna! Lanterna! Tá! Mas eu vou acabar o capítulo 20 por aqui também... Eu fiquei com muito medo! Eu tô meio susto! Eu também! Por favor! Isso é muito que vocês tiverem gostado disso! E se vocês quiserem que a gente continua! Sei lá! Dá like! Eu não sei se a gente vai continuar! Tô com medo! Tô com medo! Mas se vocês tiverem gostado... Se vocês gostaram, dá like! Se inscreve no canal! Que isso ajuda... Que isso me ajuda! E... É isso! É isso! É isso! Se like, se inscreve! Fica com Deus! Fica com Deus e Jesus ama vocês! É isso! Cass, quer falar alguma coisa antes de acabar o vídeo? Caraca! Olha! Onde que eu mexo mal isso aqui? Uh! Vai lá, laguinha! Eu tô louco! Cass? Oi! Quer falar alguma coisa antes de acabar o vídeo? Tchau! Beleza! Tchau, gente! Fui!